Olá, seja bem-vindo, Deus te abençoe e desde já eu te convido a vir fazer parte da nossa família se inscrevendo no canal. O vídeo de hoje, gente, é bem fácil, um presente, uma ótima dica para vocês, transferência de foto para madeira. Você irá precisar de uma madeira, uma tábua em MDF, tá? O que você preferir. Aí eu estou usando uma bolacha. Você vai tirar uma xerox em papel craft, tá? Ou preto e branco ou colorida. De preferência, uma xerox a laser, ok? Porque a transferência fica bem melhor, fica bem nítida. Aí eu estou retirando as beirinhas, né? As margens que ficou da xerox. Retirando a margem, aí como minha bolacha é meio arredondada, ó, eu vou arrancar as pontinhas acompanhando a minha madeira. Lembrando, gente, isso para um presente fica lindo, você presentear alguém, algo diferente, né? Uma lembrança linda e super decorativa. Uma xerox custa R$ 1,50, é muito barato. Ó, posiciona na sua madeira, ok? Agora o que nós vamos usar? Cola. Cola branca. Você vai passar uma parte bem generosa, ó. Não economize na cola. Passe em toda a tua madeira. Ó, uma boa camada de cola. Passou na madeira? Você vai pegar o lado de cima, tá? É o lado que fica a foto e vai passar cola também. Cobrindo toda a sua foto. Não pode ficar nem um pedacinho sem cola. Espaço nenhum. Todos você preenche com a cola. E vai virar de cabeça para baixo, ó. Posiciona direitinho. E eu vou pegar um paninho, tá? Pegue um paninho, porque você tem que retirar todas as bolhas. Não pode ficar bolha nenhuma. Porque senão, quando você for retirar o papel, ele vai... Pode acontecer de rasgar, tá bom? Então, todas as suas bolinhas, com calma, você vai puxando para as pontas do papel, até sair todas as bolinhas. Depois de colado, eu, gente, eu faço e deixo de um dia para o outro. Eu não tenho pressa. Tem pessoas que botam o secador em cima, coloca ferro de passar para acelerar. Mas não há necessidade. Se quiser algo perfeito, espere a cola secar totalmente. Ó, no dia seguinte, totalmente seca, tá vendo? Agora sim, você vai pegar o recipiente com água, vai molhar os dedos e vai começar a fazer movimentos circulares. Sempre circulares, para não rasgar a sua foto. Aí eu umedeci toda, primeiro, umedeci tudinho. Para começar a amolecer a cola. Mole toda a sua foto. Não é encharcar, gente, é só molhar, ok? Isso, gente, é com muita paciência, tá? Não faça rápido. Cansou? Doeu um pouquinho o dedo? Que geralmente dói um pouquinho, porque você tem que esfregar bastante. Mas sempre suavemente, tá? Não pegue o seu dedo e passe com muita força. Vai fazendo movimentos circulares. Ó, você vai vendo que vai saindo o papel. Se você ficar pressionando o mesmo lugar toda a vida, acontece de rasgar. Então, é um trabalho super delicado e de paciência. O final vale muito a pena o resultado. E é isso. Bem devagar, bem superficial, não force o dedo, tá? E você vai retirando todo o papel. Pra que não acontecer de rasgar, o que que você tem que fazer? Tirou a primeira camada, deixa secar. Se ficar meio esbranquiçado, é porque ainda tem cola. Você vai novamente fazer o mesmo processo. Ok? Aí, na beirinha, em toda a pontinha do papel, eu tô dando, eu tô pressionando mais e dando uma leve rasgadinha na beirinha do papel. Porque eu quero que fique uma foto bem envelhecida mesmo. Com aquela aparência degradada do tempo. Mas isso apenas nas pontinhas da folha. E aí, você continua, tá? É um processo bem lento. Pra que você não rasgue a sua foto. Faça com todo cuidado. Você vai ter um excelente resultado. Na transferência do papel para madeira. E é isso, gente. É bem devagar mesmo. Vai fazendo. Fica uma linda decoração. Pra você colocar na sua sala. Num aparador. Fica lindo, né? O meu, como é uma foto de casal. Eu vou decorar o meu quarto. Dê de presente a um amigo. Pegue uma foto. Hoje em dia é tão fácil, né? A gente pega foto da internet, do amigo. Só fazer uma xerox. Eu gosto muito do preto e branco. O que remete bem. Foto antiga, não é? Mas você também pode fazer colorido. Lembrando. De preferência, xerox a laser. Geralmente em lojas que tiram xerox. A máquina já são a laser, né? E é isso. Olha aí, gente. Começa a aparecer. Tá vendo? Trabalho bem artesanal. Bem delicado. Faça com todo carinho. Quando chegar na parte aí, ó. Do rosto. Vai com muito cuidado. Pra não rasgar. Quando você for fazer. Você vai entender o que eu tô te falando. Você vai sentir a cola saindo, ó. Vai bem devagar. Para você ter um bom resultado. Nessa arte que fica linda, não é mesmo? Presente do dia dos pais, ó. Olha que bonito. Pega uma foto do pai. Coloque numa madeira. Faça um quadro pro seu pai. Vai ficar bem interessante. Aí, gente. Depois de todo retirado. Eu vou passar uma resina acrílica. Você pode passar um verniz incolor. Verniz vitral, né? Que usa bastante no artesanato. Fica lindo também. Olha. Ficou do jeito que eu queria. Super envelhecida. Tá vendo, gente? E é isso. Muito fácil. Uma decoração. Um presente lindo. Aí, vocês percebam. Olha as beirinhas. Como ficou bem rasgadinha. Bem original mesmo. De foto antiga. Então, eu gostei muito do resultado. Espero que tenham gostado. Compartilha com os amigos. Acione o sininho. Curte aí. E fica comigo no Elas no que se faz. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.